Oi pessoal, sejam bem-vindos às oficinas da Gata Maria. Hoje vocês vão aprender a música do Alecrim. Essa linda música do Alecrim é muito linda. E eu queria saber aí, quem gosta de plantar e também comer alecrim? Quem gosta, levanta a mão. Vamos? E o Alecrim? Alecrim, alecrim, toda vida seu mundo tão sem semelhado. Alecrim, alecrim, toda vida seu mundo tão sem semelhado. Foi meu amor que disse assim que eu vou, não foi o Alecrim. Foi meu amor que disse assim que eu vou, não foi o Alecrim. Alecrim, alecrim, toda vida seu mundo tão sem sem semelhado. Alecrim, alecrim, toda vida seu mundo tão sem sem semelhado. Foi meu amor que disse assim que eu vou, não foi o Alecrim. Foi meu amor que disse assim que eu vou, não foi o Alecrim. Que legal, essa é boa mesmo Alegria da vida, seu dia não consigo ser ferrado Alegria da alegria da vida, seu dia não consigo ser ferrado Meu amor, que lhe dissesse que eu nunca fui no Alegria Meu amor, que lhe dissesse que eu nunca fui no Alegria